boa tarde meus amigos do ube chamando assalto para os motoristas é um colega fez um comentário agora aqui no youtube falando um pouco a respeito do vídeo que eu postei ainda pouco sobre ganhos e resultados fez a seguinte indagação né perguntando se eu estou chamando assalto para os parceiros é como todo mundo sabe o youtube é um canal de divulgação e o meu canal ele é voltado exclusivamente para ganhos é algumas funções atribuídas ao ube né algumas maneiras de como ganhar mais e me sentir um pouco responsável porque pode ser lá levar muitas pessoas né achará o cara fica divulgando quanto ele ganha e tal é os assaltantes estão vendo e podem querer assaltar a gente é na verdade os assaltos eles existem é em todos os aspectos da cidade da vida né é tem assalto a táxi assalto a ônibus assalto a motorista aplicativo assalto a mercadinho assalto então isso já está enraizado na nossa cultura tem a ver com as nossas leis que são frouxas né então meliante ele meliante ele acaba se usufruindo da nossa lei que são tudo frouxa e eu jamais faria isso divulgar aqui uma coisa para incentivar o número de assaltos aumentasse a motorista de aplicativos não são todos os motoristas que têm esses ganhos aí motorista que trabalha pouco então ganha pouco e eu sempre procuro mostrar o que eu faço né não tô aqui divulgando o quanto fulano ganha quanto ciclano ganha nunca divulguei os ganhos de ninguém aqui só o meu mesmo e os meus ganhos estão que nem eu sempre falo trabalho só com o cartão então estão tudo em conta né e os assaltos vão vão existir sempre vão existir sempre vagabundo vai achar um meio de bolar o sistema e conseguir assaltar aí o motorista o taxista o motorista de ônibus que nem sempre falo eu faço só viagem cartão a to livre do assalto não não tô livre do assalto não vai que o vagabundo rouba o celular de alguém o vagabundo rouba o celular de alguém me chama e me assalto tô desembarcando um passageiro o vagabundo lá me aborda e me assalto tô pegando um passageiro tô esperando um passageiro viagem de cartão o vagabundo chega na moto me assalto então os assaltos eles não vão acabar e eu nem tô chamando assalto para motorista nenhum entendeu eu sempre ensino aqui meios de como agir locais onde trabalhar que nem sempre falo eu gosto de trabalhar na tranquilidade ainda pouco rejeitei uma chamada aqui o rapaz tinha uma nota até razoável mas por se tratar de beco de uma área que eu sei que é área de risco aqui na redenção e ele ia para uma área que eu não tava a fim de ir também não vou citar bairros aqui acabei cancelando para manter minha segurança queria só gravando mais só tipo assim um desabafo o canal tá voltado para isso para mostrar os ganhos eu vou continuar apostando quem não quiser ver é só se desescrever quem não quiser aprender se desescreve ó aqui você vai passar na leste 1.9 no cartão aí mais tranquilidade né hoje a dinâmica tá bem alta espero que você tenha entendido meu raciocínio peço desculpa aí ó se eu ofendi alguém mostrando meus ganhos mas assim como eu e os outros canais que existem no brasil todos os motoristas que têm canal no youtube a maioria deles mostra os resultados as formas de ganhar dinheiro o youtube é justamente para isso para ensinar divulgar entendeu obrigado pela atenção e vamos lá eu consegui fazer cem reais hoje aí 8 viagens habilitado aqui só para cartão e só viagem do x o confort tá chamando muito longe tá dando prejuízo esse confort aí a taxa de aceitação tá caindo muito por causa do conforto só pesquisa no x da cara vai para o confort aí dá mais barato e acaba pedindo de longe beleza mas era isso boa tarde a todos